Olá pessoal, moradores de Rondonópolis, pessoal, os motoristas que passam ali no Anel Viário, vários caminhoneiros que estão tendo prejuízo com vários buracos, aí é muito tempo que vem se arrastando essa obra que não sai de reparos aqui no Anel Viário de Rondonópolis, importante acesso aqui às MTs, rodovias MT 130, 270, e eu quero então observar primeiro essa matéria que saiu agora no site de uma rede urgente aqui de Rondonópolis, do dia 21 de junho, onde ele destaca aí na matéria Governador se nega a visitar o Anel Viário em Rondonópolis. Essa matéria então, ela fala que no dia 14 de junho, com a visita aqui do ministro de Infraestrutura, aqui visitando alguns locais aqui na região de Rondonópolis, e o prefeito Zé do Pátio teria convidado o governador a verificar lá no local do Anel Viário aqui a questão dos buracos ali e a questão da dificuldade dos motoristas, dos veículos passarem ali no Anel Viário. Então eu quero dizer primeiramente que em março agora desse ano, nós apresentamos lá na Assembleia a indicação para a reforma urgente aqui do Anel Viário, e nesse mesmo dia, 14 de junho, o secretário de Infraestrutura Estadual, Marcelo Padeiro, esteve também nesse evento aqui em Rondonópolis, onde ele mencionou que deu um problema na questão do procedimento de licitação e que agora... E agora...